Só em Belo Horizonte existem, segundo o IBGE, 307 mil pessoas morando em vilas e favelas. A estrutura das casas, que dificulta o isolamento em alguns lugares, a falta de água e de saneamento básico, aumenta o risco de contaminação nos aglomerados. Por isso, muitos movimentos sociais se articulam para diminuir o impacto da pandemia nessas populações. E por meio de um site dá para conhecer as iniciativas e ajudar. No ateliê improvisado, estas costureiras produzem máscaras para atender a população do aglomerado da Serra e do Morro das Pedras, em BH. Muitas delas são doadas e outras vendidas. Todas vão com instruções sobre como lavar e usar. A ideia é popularizar o uso de máscaras na comunidade. Eu gostaria de ressaltar o quanto é importante o uso das máscaras nesse momento, o quanto é importante a solidariedade, o olhar para o próximo e entender que a necessidade do outro é diferente da minha. E tem muita gente precisando. O projeto Carolina surgiu em apoio a mulheres do aglomerado da Serra e de outras periferias, que viram sua fonte de renda comprometida por causa da pandemia de coronavírus. Meu nome é Lucinete, sou uma das voluntárias da ONG Laço. Estou aqui confeccionando um pouco das nossas máscaras. Gostaria de mostrar para vocês um pouco do nosso trabalho. Algumas pessoas da comunidade, algumas mulheres, estavam desempregadas, haviam perdido seus empregos. A maior parte empregada doméstica. São 14 costureiras trabalhando. O material é comprado com doações e a venda das máscaras é que paga o trabalho delas. Por isso, o desafio era conseguir vender para um número maior de pessoas. Uma grande ajuda veio com o site Periferia Viva. A plataforma conecta ações de solidariedade e geração de renda com quem quer ajudar. A ideia é dar visibilidade para uma série de iniciativas de enfrentamento à crise gerada pela pandemia de coronavírus. Por meio de um mapa, dá para ver as iniciativas e a forma de ajudar. Qualquer pessoa que tiver um projeto feito na periferia pode cadastrar na plataforma. Nós sabemos que na periferia são lugares de grande vulnerabilidade, principalmente nesse momento da pandemia, onde há a precariedade das moradias, a falta de saneamento, baixo acesso a informações de prevenção e cuidados, deficiência de equipamentos de saúde, muitas pessoas vivendo no mesmo espaço. Então, tudo isso torna as periferias um lugar mais vulnerável. E é por isso que o Periferia Viva dá atenção a esses locais, buscando juntar forças para que a gente possa passar da melhor forma por esse momento do coronavírus, da pandemia. A rede nasceu da parceria do Fórum das Juventudes da Grande BH, da Associação Imagem Comunitária, da ONG Laço e do Grupo de Pesquisa Mobiliza, da UFMG. Diariamente é feita uma ronda em projetos de periferia para recolher demandas e identificar possíveis parceiros ou doações. Se você está aí na periferia, tem a sua ação de auxílio à sua comunidade, você pode entrar no nosso site, se cadastrar, para que a gente possa fazer contato com você e colocar você nessa rede. Além disso, para os doadores, cadastrando no nosso site, também vai ser possível acompanhar a sua doação, saber para onde foi empregado, quem recebeu, ver os depoimentos. E esse é o nosso objetivo, fazer uma grande rede com toda a sociedade, todo mundo ajudando todos. Então, só para a gente confirmar, o site para quem quiser ajudar é o periferiaviva.org.br.